Oi queridos, boa tarde, vamos mostrar aqui uma refeição deliciosa com suco delicioso e uma sobremesa deliciosa que vai ajudar muito a controlar os impulsos da gula, isso mesmo, e ela é excelente para o jantar. Fique com a gente, curte o nosso canal. O lanche com pão integral e hortaliças nutritivas saciam a fome e diminuem os ataques à geladeira durante a noite. Saladinha de noite com dois talinhos, olha que maravilha, que grossura, de cebolinha, chicória, que a gente já cortou, aqui um pedaço, um ingrediente, uma alface roxa, três rebrotezinhos de rúcula, salsinha maravilhosa e dez tomatinhos. Depois da higienização com água sanitária, lavamos novamente, secamos e montamos o nosso sandubinha natureba. Está pronto! Suco de acerola, rico em vitamina C para acompanhar o lanche natural, cheio de fibras. Fibras enchem o estômago e proporcionam uma sensação de saciedade junto com pão integral. E para diminuir a fome de vez, vamos com a sobremesa natural banana com canela e linhaça. Aquele que não pode comer banana na nícola, o diabético pode substituir para o banana ouro, ou maçã ou meia banana. Todos esses ingredientes ajudam a saciar a fome, a linhaça, como ela também ajuda a regularizar o açúcar no sangue, bem como a canela, diminui a sensação de fome, a vontade de comer doces. Vamos então de refeição natural? Horta com amor! Mini horta orgânica, horta com amor!